Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje mais ou menos estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a nossa série, obrigado meu Deus por essa oportunidade de agradecer a todos, estamos muito felizes com tudo, um grande beijo a todos. E hoje a gente vai, pessoal, limpar esses matinhos aqui, Thalina pode se abaixar aí, para ver se fica melhor. E que aqui a gente vai querer fazer... Thalina, explica aí, fala aí Thalina, tá bom dia? Bom dia gente, tudo bem com vocês? A gente vai limpar aqui porque a gente vai fazer uma horta aqui, né mãe? Uma hortinha, uma hortinha. Aí nós estamos mostrando para vocês o antes e depois vocês vão ver o depois, não é mãe? Sim, aí a gente vai tirar todos esses capos de terra, o sol aqui hoje está quente, né Thalina? Estava chovendo, choveu muito dia, mas hoje o sol está quente, é o sol de mais tarde chuva, porque assim, de dia fica o sol quente, a noite chove, fica nublado. E aqui eu vou tirar esses tijolos, botar para trás, porque eu acho que a nossa hortinha vai ser daqui assim. Aí aqui gente, eu vou plantar um monte de coisinha, salsinha, salsinha que é a mesma, o cheiro verde, alfaca, vou querer plantar um tijolinho de coisinha de chá, hortelã, né Thalina? Hã, hã, essas coisas. É que a gente vai tirar todas essas coisas, porque é tipo assim, um monte de pedra, que assim, minha casa não tem quintal. E meu quintal só é esse bequinho aqui. Eu já falei, minha casa é germinada, um lado, porque é germinado, um lado mora uma pessoa, é uma casa dividida para duas, e o outro mora eu. E é o conjunto inteiro, assim, é, porque sai mais barato, a caixa fez assim. E aqui eu vou arrancando esses matinhos, e nós vamos fazer uma hortinha, né Sarinha? É. Aí para vocês lembrar, aí depois que a gente fizer, tiver feitinha, a gente vai mostrar para mim assim. Não é, Sarinha? É. Vamos tirar essas coisas daqui, para ficar. Aqui era tudo badia, quando terminar alguma coisa que ficou, aí eu vou assistir o jogo, só não tire. Porque assim, meu quintal, era isso aqui tudo. Aí a gente fez o quartinho da Sarinha e do Matheus. Faço essa parede, aí vai ficar assim, ó. Aí aqui já é outra casa, de outra pessoa. E aqui já é outra. Aqui já é outra casa, de outra pessoa. E aqui é a minha. E sou muito feliz, porque eu falava do Senhor, disse, tem que dar glória em tudo. Eu tenho orgulho, assim, de ter que, por mais quinta que seja, faz a minha, não tem lugar melhor do que o nosso cantinho, né pessoal? Então é isso, a gente está tirando. Depois eu vou tirar com mais, se piscar. Vou limpar assim com a mão, porque é só matinho sair sem ser com o negócio de inchado. E aqui a gente vai tirar essas pedras. Depois vai colocar uma terra própria. Colocar uma areia, né Sarinha? Tipo uma areia, um fertilizante, tipo um agulbo, né? É. Então pessoal, é isso. Eu preciso mostrar pra vocês aqui, porque a gente está fazendo, eu acho que já limpei bem. E aqui vai ser uma sortinha. Vou plantar e colher e fazer minha comida com as verdurinhas aqui mesmo. Então é isso. Não, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande. É que eu ainda tenho que acertar, vou botar pra cá mais um pouco de aterro. Vamos lá e sair. Pessoal, o café. O Chueque. O Chueque já chegou aqui de novo. Manda aqui, Chueque. Então é isso, pessoal. Quando estiver chegando esse vídeo, que o senhor venha colocar o amor, a paz, a união em todos os corações. Estou muito feliz com tudo. E fique com Deus e um grande beijo. E tchau. Tchau.